O ânimo hoje muito feliz, que divina o povo, As pedras mais preciosas fez Jesus, meu Salvador. Oh, quantas vezes já mexei no poço teu entrar, Pois o Senhor me prometeu, do céu o todo lugar. Amar, ser rei, ser rei, Jesus em ti me levará, A vida me encontrará, o sol o todo respeitou, Do céu não vai deixar, As glórias é a divina, Jesus vai brilhar. Tristeza e dor no mundo rio, jamais desiste em mal, As lágrimas dos filhos teus, Deus mesmo enxugará. Amar, ser rei, ser rei, Jesus em ti me levará, A vida me encontrará, a vida me encontrará, Meu amor, amado, ser rei, Jesus em ti me levará, Somente os salvos vão ficar, no lado da redenção, Porque Jesus nos levará, a divina almoção. Amar, ser rei, ser rei, ser rei, Jesus em ti me levará, A vida me encontrará, a vida me encontrará, Amar, ser rei, 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 ser re